Esse é o novo aquecimento Uh, uh, vai com Deus, uh, uh, vai com Deus A novinha foi embora, veja o que aconteceu Uh, uh, vai com Deus, uh, uh, vai com Deus Me falou que eu não presto, que eu não sou o seu Romeu Uh, uh, vai com Deus, uh, uh, vai com Deus Ela me deixou sem chão, nem sequer me disse adeus Uh, uh, vai com Deus, uh, uh, vai com Deus Vai se liga aí gatinha, veja o que tu perdeu Uh, uh, vai com Deus, uh, uh, vai com Deus Ela tava desconfiada de mim pensando besteira Se você não me quiser, pode crer que tem quem queira O papo aqui é reto, pra você não paga o pau Sou do bonde dos eternos, legítimo lobo mau Uh, 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 vai com Deus Uh, 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 vai com Deus Uh, 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 vai com Deus Uh, 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 vai com Deus Uh, 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 vai com Deus Uh, uh, vai com Deus A novinha foi embora, veja o que aconteceu Uh, 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 vai com Deus Uh, uh, vai com Deus Me falou que eu não presto, que eu não sou o seu Romeu Uh, 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 vai com Deus Uh, uh, vai com Deus Ela me deixou sem chão, nem sequer me disse adeus Uh, 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 vai com Deus Uh, uh, vai com Deus Vai se liga aí gatinha, veja o que tu perdeu Uh, uh, vai com Deus Uh, uh, vai com Deus Ela tava desconfiada de mim pensando besteira Se você não me quiser, pode crer que tem quem queira O papo aqui é reto, pra você não paga o pau Sou do bonde dos eternos, legítimo lobo mau Uh, 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 vai com Deus 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 Uh, 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 vai com Deus